Obrigado por atendê-lo. Sim, claro. Eu só peço que, se tiver alguma notícia ou algo de novo, me avise na mesma hora. Tudo bem. Sim, sim. Aqui está tudo sob controle. Até logo. Bebe só um pouquinho mais. É claro, Isidro. Vai, Regina. Bebe só mais um pouquinho. Eu sinto muito, Isidro. Obrigado. É tudo muito triste. Isidro, como vai? Que surpresa. Como está, Jerônimo? Eu estou bem. E vocês? Como foi a festa? Foi por isso que eu liguei. Ontem, ontem a dona Carla sofreu um infarte e morreu. Puxa, e como está a Regina? Já deve imaginar. Tudo bem. Eu vou ligar para ela. Olha, agora estamos no velório. Talvez seja melhor que ligue para a casa dela mais tarde, ou amanhã, talvez. Agora, coitada, não tem cabeça para nada. E como você não estava aqui, imaginei que não estava sabendo da notícia. Eu agradeço que tenha me informado, Isidro. Vamos nos falando. Até logo. Obrigada, Jerônimo. Ah, Regina. Perder a mãe é uma das perdas mais difíceis que você pode ter. Eu entendo perfeitamente o que você está passando. Além do mais, sabe que eu gostava muito da dona Carla? E ela é de você, Jerônimo? Eu lamento muito não poder estar nesse momento com você, Regina. Mas quando eu viajar para a capital, eu te procuro. Nós temos tantas coisas para conversar. Obrigada. Até breve.